É inverno, olha só, tem muita neve ao redor É inverno, que gelado, tudo brequinho por todo lado Sentir o frio na pele, vamos brincar juntos todo dia Girar como um floco de neve, o inverno é pura alegria Todo mundo ama o inverno, usar chapéu e luvas é o certo É inverno, é inverno, que gelado, tudo branquinho por todo lado Fazer um boneco de neve, vamos brincar juntos todo dia Viva a vida é leve, o inverno é pura alegria O inverno é tão mágico e isso é fantástico É inverno, que gelado, tudo branquinho por todo lado Esquiar pela montanha, vamos brincar juntos todo dia Quero ver quem ganha, o inverno é pura alegria O inverno é lindo, a neve é fofinha Eu adoro, sorte a minha É inverno, que gelado, tudo branquinho por todo lado Descer pela montanha, vamos brincar juntos todo dia Quero ver quem ganha, o inverno é pura alegria Eu bondo,izzy, o inverno é pura alegria Legenda Adriana Zanotto